Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui é o Ed, esse vídeo aí é para tirar aí um pouquinho da confusão e ajudar vocês aí sobre esse monte de modelo ultra que invadiu totalmente o mercado aí dos importados e que é difícil você saber o que é o que não é. Eu separei aqui a página de um fornecedor que ele traz aqui todos os modelos que ele vende, tá? Esse aqui só para você ter uma amostra aqui, HD8 Ultra, WK Ultra, YS8, olha só, e todos com modelos com preços que são bem próximos, mais aqui, E8, GS8, S8, DT8 que a gente já conhece aqui, é um modelo mais conhecido, W68 Plus, KD99, HW8 também é outro modelo aqui que o pessoal também está em alta e esse KD99 que é curioso, eu separei justamente ele para vocês porque ele é o mais barato de todos, então olha só, a propaganda é a mesma, a imagem é a mesma, mas olha o preço aqui, R$85,00, mas como pode, né? Praticamente a metade do preço dos outros, outros modelos aqui como o H11 Ultra que seria o Ultra 2, né? O H10 Ultra que é o Ultra, os oficiais, né? Ivo Ultra são o H10 e o H11, ok. E fora isso tem mais outros, ó, MT Ultra também que é muito falado, ZD8 Ultra também faz muito sucesso, DT8 Ultra, então olha só, quantos modelos Ultras tem, O N8 aqui, eu tenho vídeo aqui no canal, um modelo muito bom também, mas eu separei aqui justamente para tirar essa confusão em relação ao KD99, olha, separei ele aqui, preço R$85,00, mas por que ele é tão barato? Gente, esse modelo, ele não é exatamente o que ele apresenta ser, ó, porque não existe almoço grátis, tá? Ele não é esse da aparência que vocês estão vendo aqui, não é lindão e tão assim, eu vou mostrar uma foto agora para vocês. Pronto, eu separei uma foto aqui de um vídeo, depois eu vou trazer detalhadamente, em detalhes, esse modelo aqui falando sobre ele, tá? Depois me diz aí nos comentários se você quer que eu traga ele para o canal, ó, dá para perceber só um detalhe que eu vou colocar para vocês, olha o tamaninho da tela dentro da caixa do relógio, olha o tamanho dessa borda aqui, ó, é uma borda imensa, para quem tem noção de proporção, ele realmente tem uma caixa grande, mas olha só o tamaninho da tela e detalhe, ele trabalha com o aplicativo Hfine. Para quem conhece o Hfine, é um aplicativo que vem em dispositivos muito baratos, como o D20, gente, que custa R$30,00 e outros modelos aí de linha, geralmente de entrada. O Hfine é um aplicativo para relógios de entrada, então você já percebe que o sistema dele é muito simples, você vê rodando o sistema dele, é um sistema realmente que vem num X7 ou num X8 normal, né, daquela linha X8 normal, que é um relógio realmente de entrada para ser de baixo custo, ou seja, eu não sei se vale a pena você investir, porque você não vai conseguir enganar ninguém, porque o acabamento também não é um acabamento premium, não é um acabamento, ele só lembra o estilo, mas você vai pagar por uma coisa que não vai te entregar aquilo que você está esperando. Então, cuidado! Aí eu falo para vocês, eu vou deixar aí na descrição dos vídeos os modelos que eu realmente vendo aqui, que eu realmente trabalho com importação, eu vendo esses modelos, os modelos que eu já testei aqui no canal, que realmente são bons, como eu já disse aqui, H11 Ultra, H10 Ultra, vou deixar aí também de fornecedores confiáveis, que nem todo fornecedor, eu peguei esses aqui mais, porque ele traz aqui vários modelos numa página só, mas aí no link aí embaixo vai estar aí modelos, fornecedores realmente confiáveis e modelos que eu realmente indico dessa linha outra, que são bons para vocês. Então, aproveite as compras aí e aproveite essa dica, se inscreva no canal, já deixa o meu like e até o próximo vídeo. Fui! Fui!